Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês um vídeo onde eu fui até o Mix Mateus aqui da cidade de onde eu moro, Márcio Alagoas, e eu resolvi fazer alguns vídeos. No último vídeo que eu postei aqui no nosso canal, eu mostrei aquela parte dos queijos, presuntos, sendo em barra. E a minha intenção ali, naquele vídeo, era tentar encontrar ali alguns produtos vencidos, mas eu não encontrei nenhum produtos vencido naquele vídeo. E nesse vídeo é como se fosse uma continuação do dia que eu estive lá no Mix Mateus, fazendo ali alguns vídeos. E tem outros vídeos que eu ainda vou postar aqui no nosso canal, tá? Mas nesse vídeo de hoje eu filmei ali a sessão de cereais, uma sessão muito grande de cereais, e também a parte de cima onde fica os fardos de cereais. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo, tá? Se vocês gostarem desse vídeo, comenta aqui embaixo. Também se vocês não gostarem, comenta também aqui embaixo. Então, olhe bem as sessões que vocês vão ver lá, as arrumações, né? Vocês vão ver lá alguns layout de feijão, enfim. Eu vou deixar aí para que vocês possam assistir, tá bom? Eu vou deixar o vídeo rolando, eu não vou falar. O vídeo vai rolar aí. Vocês assistam e comentem aí embaixo nos comentários, tá bom? Mas antes disso, eu peço a vocês que ainda não faz parte aqui da nossa família chamada dia a dia de um repositor e quer fazer parte, inscreva-se no nosso canal, ativa o sininho das notificações para quando sair vídeos novos o YouTube recomendar para vocês, dizendo que já saiu mais um vídeo do nosso canal. Gente, olha só. Eu vou estar deixando também aqui na descrição o link do meu segundo canal, que é Adelmo Motovlog, tá bom? Gente, inscreva-se lá no meu segundo canal, comenta lá dizendo que eu vim pelo canal do dia a dia de um repositor, tá bom? Eu te ajudo e vocês me ajudam e assim todos nos ajudamos, tá bom? Então, fica aí com o vídeo. Até o próximo vídeo, beleza? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau.